Você entra no time, é no lugar do San, como é que está a expectativa para esse jogo de amanhã? É um jogo importante, né? Acho que o nosso time não pode adiar mais essa vitória, e pessoalmente dentro de casa. Então, estou bem empolgado e voltando da lesão que tive, e acho que estou preparado e espero poder estar ajudando. Ô Thiago, a todo momento, quando o Ceará começa a emplacar boas vitórias, nos jogos legais, o torcedor chega junto, acredita, mas tem sido assim, o Ceará tira algumas falhas, e ocorreu de novo no último sábado. Você acredita que o Ceará desperdiçou pontos em casa nessa luta com o ativamento, mais ou menos por aí? Acredito que o nosso time está devendo, principalmente nos resultados, né? Acredito que vem jogando bem os jogos, mas não está tendo um resultado positivo, que é a vitória. Então, o nosso time, acho que todo mundo sabe da importância, cada jogador, de estar buscando a vitória, às vezes nem jogando tão bem, mas precisamos de somar os três pontos. Então, é a esperança que esses cinco jogos que temos dentro de casa, que o nosso time possa estar fazendo um monte de campo, vencendo os cinco jogos, para poder estar saindo dessa situação. Thiago, todos os setores que o time vem perguntando, todos os jogos, mas se tem um setor que é bastante criticado, é a zaga. Principalmente quando se fala em bola aérea, acho que o Ceará tomou 40 gols, 18, foi aí que foi dessa forma. O que está sendo feito para mudar isso, hein? Acho que o Marcelo anda falando muito e estamos nos cobrando, acho, cada um. Mas acho que não é só a zaga, né? Todo mundo faz parte da defesa ali, é o sistema defensivo, igual no ataque. Acho que para a bola chegar na frente, a defesa tem que sair bem jogando e para também defender bem, todo mundo tem que defender. Então, é o time geral, né? Não pode ficar pondo para o setor. Nosso time tem que melhorar na bola parada, tem que melhorar em todos os aspectos para poder estar vencendo. Acho que os detalhes dentro de campo que está sendo a diferencial. O nosso time está pegando em alguns detalhes e espero que o nosso time melhore nisso, porque o time anda jogando bem. Então, falta fazer o placar, fazer a vitória, que é o mais importante. O Thiago, esse jogo vai ser uma espécie de todo lado para vocês, né? Vocês estão a cinco pontos e saem da zona, vão para esse jogo dentro de casa, depois vão ter que jogar fora. Ou seja, precisa mais do que nunca vencer essa partida. E o Marcelo Cabo disse que são dois jogos, né? Estava se referindo ao jogo passado e contra o Verdense. Dois jogos que vão ser bem diferentes. Ou seja, o Verdense vai chegar para o ponto do jogo, né? O que tem de perigoso na equipe do Verdense, ele vindo assim, querendo propor o jogo? Por que vocês podem tirar de vantagem disso? Já que vão jogar dentro de casa. É, pela característica do time, eles são um time muito rápido, né? Igual você falou, um time sai para o jogo. Mas, em contraponto, vai ter um espaço para o nosso time poder jogar também. Então, é um jogo difícil, igual todos estão sendo. Mas, igual eu falei, tem que invadir um monte de campo. O nosso time tem que ser mais forte aqui e vencer, né? Que é o mais importante. Se for de meia a zero, o nosso time tem que somar os três pontos para poder estar saindo da situação. O Marcelo ensaia algumas mudanças. Não só as reentradas, são quatro, pelo menos no treinamento coletivo. O que é que o torcedor, quem acompanhar o jogo, pode esperar dessa turma que está chegando, dessas mudanças? Ele não teve muito tempo para treinar, não, né? Eu acho que o time, em geral, tem que pôr a vontade e a superação acima de tudo. Igual eu falei, às vezes a qualidade, a partir de agora, vai ter que ter, mas não vai ser o principal. O time vai ter que ter a vontade, vai ter que ter um pouco a mais que o adversário para poder estar vencendo. Então, está chegando nessa situação já, a falta de dez jogos e o nosso time tem que ter resultado para poder estar acreditando que o nosso time vai sair dessa situação. E naquela conversa antes do treino, o que era? Uma conversa normal, o que o Marcelo sempre faz do jogo passado e do próximo jogo. Sei que todos os jogos ele sempre fez isso, para mostrar os erros, mostrar os acertos. Então, é um ponto que é nosso ali, que sempre vem mostrando. Essa conversa foi isso e para estar alertando o próximo adversário também, para todo mundo estar esperto para o próximo jogo. Thiago, você tem quantos anos? 27. 27 anos. Ainda sonha com a seleção brasileira? Na verdade, não. Na verdade, não é que não tenha um objetivo, né? Eu já sonhei, já tive, mas por enquanto estou com o pé no chão. Não é de sonhar com a seleção, mas eu espero poder estar sempre jogando em alto nível. É claro que se um dia acontecer, eu vou ficar muito feliz, mas não tenho esse objetivo agora, não. É porque o Dunga vai estar no estádio amanhã, provavelmente. Para vocês, muda alguma coisa? Pode mudar pelo... Você está vendo para um cara que está treinando na seleção brasileira. É importante sempre estar mostrando, mas hoje em dia, a televisão mostra todos os jogos, né? Então, tem muita gente vendo. Então, acredito que o nosso time tem que estar focado é sair com uns três pontos ali, independente de quem está vendo o jogo. Obrigado. 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 Obrigado.